Fala galera do canal Paixão por Corrida, procurando um tênis barato nesse início de ano? Tá sem pouco, tá com pouca grana pra comprar? Vou lhe dar três opções de tênis barato, bom, bonito e que vai durar acima dos 500 a 700 km. Mais depois da vinheta. Fala galera do canal Paixão por Corrida, aqui é o Vossa Antena, seu amigo. E eu tô trazendo pra vocês hoje três tênis abaixo de 150 reais, que vai ajudar você a economizar um pouquinho de grana aí. E também você ter tênis aí, três tênis pra você correr aí o ano inteiro revezando um com o outro. E depois no final tem uma surpresa. Ó, primeiro tênis é o Kalajin, é o tênis mais barato do mercado, também o tênis mais leve do mercado. Muito respirável, muito gostoso. Já fiz treino com esse tênis aqui até 20 km, muito bom. Só que ele tem uma batidinha muito seca, ele é indicado pra ir pra treino aí abaixo de... Até os 10 km, muito bom. E também pra aquela caminhada, sair pra academia e fazer aquele treino forte. Tênis Kalajin é um tênis muito top aí pra você. Tá custando 99 reais na Decato. O segundo tênis é um outro tênis da Kalajin, que é o Kalajin Active. Tênis, esse aqui já tem mais um pouquinho de tecnologia, mais do que o outro. Mas ainda assim é um tênis também muito leve, 250 gramas no número 42. Cara, é um tênis muito gostoso. Um tênis que vai ter uma durabilidade muito grande na sua mão aí. Esses dois tênis aqui, dá pra você ficar revezando, pra você ficar fazendo aqueles 5, 10, 15 km. Cara, muito gostoso, muito respirável. Como eu falei, todos eles dois tem uma batida muito seca. É pra pessoa que já tá experiente aí na corrida. E também pra aquelas pessoas que tá querendo ir pra correr, pra fazer ali seus 5 km, fazer sua caminhada, fazer seu trotinho ali direitinho. Um treino bem levinho. Kalajin Active. Bem barato, vou deixar também aqui embaixo o link dele pra você comprar. O terceiro tênis é o que eu treinei. É o Rainha Stone. Cara, de todos eles ali, esse aqui é um dos mais confortáveis. É um dos mais confortáveis tênis. Ah, e a propósito, fica até o fim que eu disse pra você que tem uma surpresa, né? A propósito, esse tênis aqui, eu fiz, cara, treino de 21, treino de 17, treino de 15, treino de 10, treino de 5, treino de intervalado, treino de aeróbico. Cara, muito gostoso, muito respirável. É o tênis que não tem nenhuma espuma nele. O cabedal dele é muito respirável. É um cabedal sintético. Vai ajudar muito você que tá sem grana. Custando 110 reais aí, ó. É um tênis que vai ter uma durabilidade muito grande no teu pé pra você aí guardar esse tênis pra fazer seu treino. Você já viu aí o Calajin, o Calajin aqui tive, Stone 2 da Rainha. E a surpresa que eu falei pra você que é o Diadora Code. Cara, esse tênis aqui, eu vou dizer pra você, o cabedal dele mexe, parecendo um elástico. Esse tênis aqui, cara, eu comprei esse tênis aqui, eu comprei dois. Comprei o Level e comprei ele. O Level eu não vou falar porque o Level tá muito caro. Mas o Diadora Code, cara, tem um dia que eu fiz um treino de 35 quilômetros com esse tênis aqui. Cara, que tênis gostoso. Flexível aqui na frente, com a estabilidade aqui atrás. Macio, confortável, respirável. Você não vai se arrepender de ter esse tênis. Cara, eu já corri com esse tênis aqui mais de 300 quilômetros. Ele continua intacto. A estrutura dele não mudou em nada. A Diadora tá de parabéns por confeccionar tênis assim. E agora eu vou chegar bem pertinho. Qual desses quatro você escolhe? O Calajin? O Rainha Stone 2? O Calajin Active ou o Diadora Code? Se você tiver esses quatro tênis, olha, você não vai gastar 400 reais nesses quatro tênis. Vai gastar menos se você procurar aí as promoções. E se comprar na madrugada, ainda vai comprar mais barato ainda. Eu escolho os quatro. Tenho os quatro. Prateio. Eu com esses quatro tênis aí, pode ter certeza que eu correria aí com esses quatro tênis mais de 1.500 quilômetros. Só com o Diadora Code, eu e meu filho já correu mais de 300. Então, tênis barato e com boa qualidade. Se você caiu aqui de paraquedas, aqui é o canal Paixão por Corrida. Aqui a gente fala de tênis abaixo de 200 reais. Tênis com tecnologia, tênis com qualidade, para que você não venha gastar muito dinheiro. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal. Aperta aqui o sininho. Espera um pouquinho. Agora aperta todo. Porque aqui tem vídeo todos os dias. Segue a gente nas redes sociais. Deixe o seu like ou deixe o seu dislike. E fala aqui qual desses quatro tênis você tem e que você indicaria para a nossa galera aqui do canal. Um abraço e até o próximo vídeo.